Senhoras e senhores, estamos ansiosos para o jogo contra o Nacional. É a decisão na Libertadores para o time do Bahia. Sempre é bom lembrar que no último jogo a gente conseguiu uma virada histórica para cima do Riding. Perdendo por 4x2, a gente meteu 5x4, o jogo mais histórico até o momento dessa série. E foi graças a essa vitória espetacular que a gente chega para essa última rodada só dependendo das nossas forças. Mas para isso a gente tem que bater o Nacional e passar os caras aí na classificação. Em caso de derrota, a gente já está eliminado. Aí só vamos para a Sul-Americana. Mas caso a gente consiga um empate, iremos a 8 pontos. E se o Riding ou Riding vencer o Lanús por 2 gols de diferença, a gente consegue a classificação também no saldo de gols. E caras, temos aí o Bruno Henrique voltando de lesão. Então vai como titular, o Everton Ribeiro está cansado, o Yuri um pouco. E o detalhe do Bruno, que vocês estão ligados, né? Quem assistiu o último episódio viu que o Luciano Juba jogou muito, muita bola. Mas ele está um pouco cansado e está a 25% só de condicionamento. Detalhe ruim aqui que a gente vai ter que começar com o Cauli no banco. Além do cansaço, ele está com apenas 5%. Vamos com o Renato que também não está lá essas coisas. A grande verdade é que o time está bem bichado para esse jogo tão decisivo. Só o Yuri está 100%, porém ele está cansado, né? Ele está 100% na seta. E falamos ao vivo do estádio Grand Park Central para a decisão aí contra o Nacional. Está curtindo a série? Tu está ligado, irmão. Para tudo que você está fazendo aí, já clica o dedão nesse like. Ajuda demais e impulsiona a nossa série cada vez mais. Isso é importante e me sigam lá no Instagram que eu estou sempre postando vários stories para vocês ficarem antenados em relação a tudo, meu irmão. Esse aí é o GoGo's Pet, o melhor pet já criado da história para a PES 2021. Transforma esse jogo que estava morto em um jogo sensacional. São várias coisas, várias novidades. Todos os uniformes atualizados, também as faces. Caras, tem detalhes mais de quase mil estádios, mais de 12 mil faces. Isso aqui é a perfeição de um jogo de futebol. É simplesmente isso. E se você quiser adquirir, tem o link aí na descrição. Ele é vendido pela Hotmart. Tem toda a segurança do mundo. Para quem não sabe, a Hotmart é tipo o Mercado Livre. Você só recebe o produto e você paga, recebe o produto. O vendedor só vai receber o dinheiro se você confirmar que está tudo ok, irmão. Então vamos lá para o jogo. Também tem o Option File que atualiza tudo na medida possível para a PES 2020 e 2021. Tanto de PS4 quanto PS5. Aí já tem jogada do Nacional. Primeiro lance é dos caras. Bola carimba no Joaquim. Último episódio, quem assistiu viu o drama que a gente sofreu com essa dupla de zaga, hein? Cuesta e Joaquim. Os caras estavam todos abertos. Eu botei eles mais fechados agora para ver se melhora. Mas a gente tomou muito gol assim. E o Cuesta foi o pior em campo do último vídeo. Sinceramente, hoje tem que jogar muita bola. Aí a cobrança de escanteio. Boca Negra mandou. Cuesta atirou bem. Ela sobra no Renato. Aí está sozinho o Yuri Alberto. Não tem ninguém, né? Tem que esperar os rapazes chegarem. Renato Augusto chega. Comissão de frente do Bahia. Vai para frente. Vamos lá. Volta esse lance. Sabemos que precisamos da vitória para garantir a classificação. Então não adianta ficar só esperando o Nacional vir para o ataque. Mesmo sendo partida fora de casa. Olha o Yuri deu o tapa para o Everton. Cara, eu já ia carimbar de primeira, mas dele não quis chutar. Bola está com o Nacional que já vem para o jogo. Tapa de leve aí no Franco. Fagundes. Marcação do tricolor baiano. Aperta para não deixar eles respirarem no jogo. Marcelo não, Marcelo. Marcelo não, Marcelo. Marcelo não. Marcelo. Não pode fazer uma parada dessa, cara. Ali é bicão para frente, irmão. Se pressionou, martela ela para longe. Mas não deixa o ataque deles chegarem, não. Vitor Cuesta. Já sai aí o Bahia. Já levamos o primeiro susto no jogo. E erro meu, né? Vamos lá, Gilberto. Abertura pela direita. Está encostando o Yuri. Bola para o Everton. Tocou de letra para ele. Yuri para o BH. Dominou. Bateu. O goleiro defendeu. A bola ficou muito presa no corpo do Bruno Henrique. Não deu para chutar forte. Ela ficou muito em cima. Olha só o detalhe. O Yuri toca, ó. Ele dominou. Não deu para a bola esticar um pouquinho para a gente a chutar mais forte. Aí o Meteiro vem para a cobrança. Everton manda ela para a área. Tentou subir. O ataque voltou ainda com o Bahia. E bate em cima, carimba. Zaga, Bruno Henrique. É mais um escanteio para a gente. Vamos lá nessa pegada. Vamos caprichar ela, Everton. Levantamento. Passou. Sobrou ainda com o Bahia. Nada, velho. Sobra lá com o Nacional. E o Nacional tenta a bola ali com esta na marcação. Corte certeiro, irmão. Na boa. Já vamos adiantar ela para o Gilberto. É o Bahia querendo sair para o jogo. Dominuiuri. Olhou para o meio. Está o Cittadini. Tem do lado dele o Bruno Henrique. Vamos, Bahia. Vamos, Bahia. 28 minutos de jogo. O jogo bem tramado. Todos os jogadores aí, dos adversários até os nossos. Todo mundo apreensivo com o resultado. O Nacional também se perder está eliminado, né? Está fora da próxima fase. Gilberto. Boa bola do Gilberto para o Everton. Dominuiuri. Tentou escapar e já fecharam com dois. Isso aí não dá, velho. Se fechar tem que ter alguém sozinho para a gente já tocar direto. Vem o Nacional tentando contra-ataque. Leo Cittadini. Bom desarme. Bota no Everton. Nele para o Jean. Está apertado aqui. Inverte ela para o Marcelo. De canela, né? O Jean Lucas. Bruno Henrique pega essa bola. Dá um gás. Vamos acelerar a jogada. Bola para o Everton. Sensacional. É para fazer. Everton Ribeiro. Gol do Bahia. Gol de Everton. Gol do Bahia. Sobamos, rapaziada. Sobamos. O Miteiro bota lá dentro. Ele não perdoa. Aí os tempos de Flamengo fazendo a diferença no ataque baiano. De Bruno Henrique para Everton Ribeiro. Outra bola por cima. Recupera. Renato Augusto bota lá no chão. Toca para o Yuri. Vamos acionar o contra-ataque. Juizão não quis, né? Juizão não quer emoção. Ele termina aí o primeiro tempo. 1 a 0 gol do Everton aos 40. A gente está com a vantagem. Mas olha só aí. Imagens ao vivo do vestiário do Nacional. O goleirão chamando os caras para conversa. Essa cutscene você só encontra nesse patch. É o Google's patch, rapaziada. Olha só o cenário aí. Eles estão no vestiário do Bahia. Porque eu alterei aqui, ó. No comando dá para você escolher o time. Eu deixei selecionado o Bahia. Se eu colocasse o Nacional, ia estar ilustrado aí com o time deles. E autoriza o árbitro sem alterações no Bahia de Rogério Senna e nem no Nacional. Os mesmos times aí do primeiro tempo. Vamos ver o que vai acontecer dessa parada. Estamos aí com a vitória. 1 a 0 já é o suficiente para o Bahia conseguir uma classificação heróica. Depois de praticamente estar eliminado desde a terceira rodada. Vai dominando o Renato Augusto. Volta lá para o Jean. Tem espaço ali, o Nacional marca. A gente faz um girinho para puxar a marcação. Gilberto, cadê o resto do time? Os caras não estão se movimentando. Aí já está batendo aquele cansaço. Bola para o Renato. Adiantou no Bruno Henrique. Está passando de um lado ou do outro. Prefere no Marcelo. Bola muito forte. Marcelo busca. Olha para a linha de fundo. Prefere o tapa no Renato Augusto. Vai girando, rolando para o Everton Ribeiro. Carimba! Gol do Bahia. Gol de Everton Ribeiro. Esse baixinho é bom de bola. Esse baixinho é bom de bola. Recebe o tapa ali do Renato Augusto. E fuzila a bola para o fundo da rede. O Bahia chegou e tem que respeitar. Bola lançada. Vai lá Marcos Felipe. Tem toda a pressa do mundo para sapar essa aí para o Renato Augusto. Já abriu ela com o Gilberto. Metei-lhe uma bola por cima ali. Yuri Alberto. Renato está passando o Yuri. Ih, rapaz. O time está jogando bem. Gilberto no domínio. Esperando alguém se aproximar. Sem muita pressa. Agora o time baiano. Bola no meio o Renato. Dele para o Marcelo. Vai chutar dali. Experimentou. Mas pegou de pé na direita. Marcelo é canhoto. Vocês estão ligados. Olha só que maneiro o extra campo ali. Os caras, os seguranças olhando. Os repórteres filmando. Os técnicos lá gesticulando a beirada do campo. Vai sobrando essa para o Cittadini. Vamos meter marcha. Eita, em domínio. Yuri rolou para o Renato. Vai bater. Preferiu tocar para o Everton Ribeiro. Red Trinque. Gol do Bahia. De novo dele. Do Bahia. Everton Ribeiro. Ele não perdoa. Ele bate. Não é força. É jeito. Quem já ouviu falar essa frase? Ela é mais verdadeira do que nunca. Não é força. Ele bate ali no jeito colocadinha no esqueminha. O terceiro do Everton. Massacre baiano para cima do Nacional. Que agora vai se atirar para o ataque. Já botaram mais um atacante ali. Aí o Franco Fagundes. Marcação está apertando. Vamos ver no esquema. Tem tentativa de passe ali. Renato Augusto também. O time do Bahia não quer saber de tomar gol hoje não. Está travando todo mundo. Se dedicando ao máximo ali nas jogadas. Bola no alto. Cidadini recupera. Bota no chão BH. Tentei inverter lá para o Gianluca. Está com o Nacional. Aí vem o chute. Marcos Felipe. Bola no meio do gol. Ele defende. Abertura aí para o... Olha só, mano. Que categoria, hein? Meteu essa para o Marcelo. O time trabalha. Vamos inverter na outra ponta aí com o Gilberto. Agasalha ela no chão. Bota no esqueminha. Adiantou, mas adiantou errado. Mais Nacional. A bala vai fintando. Abriu o espaço. Tocou para o Ramires. Bola ali nas mãos do Marcos Felipe. É Marcelo. Tem bola para o Gilberto. Ih, rapaz. Olha só o drama, hein? Começaram a apelar o time uruguaio. Os caras são cheios de catimba. O Marcelo tocou. O cara já deixou o corpo. E o Marcelo também valorizou. Vai acabar o jogo, hein, mano? 41 minutos. Daqui a pouco o tempo de acréscimo. Aqui a gente erra um passe bobo. Dá uma bola de graça para o Nacional. Tentativa de lançamento. Olha como o Gianluca está, mano, correndo no sacrifício. O time inteiro se dedicou. A gente nem fez alteração. Porque o banco também estava cansado. Gilberto. Dele para o Renato. Vai bola no Everton. O miteiro que acabou com o jogo. Bruno Henrique. Abre essa para o Marcelo. Não tem gás, irmão. Não tem mais gás. Não adianta. Não adianta. Vai acabar o jogo aí no estádio do Nacional. Fim de papo. Deu Bahia de Everton, Ribeiro e companhia. A gente consegue uma classificação heroica. Para mostrar que nessa série o infinito e além é onde a gente vai buscar, cara. Não tem jogo perdido. Não tem eliminação antes de acabar o campeonato. A gente busca até o fim, moleque. E de olho no outro jogo. O Lanús tomou 4 do Redding. 4 a 2. Então se a gente empatasse a gente conseguiria a classificação. E o Nacional não conseguiu. Porque a gente goleou os caras. Tirou menos 3 de saldo deles. E menos 1 para o Lanús. Olha só quem avançou, hein, manos. Grupo 8, poderoso River. Tem brasileiro aí no grupo 1. Galo foi o Lanterninha. No grupo 2, o Flamengo também o Lanterna. Olha só os times brazucas, hein. Grupo 3, não tinha brasileiro. O Boca ficou em primeiro. No 4, o Furacão conseguiu a vaga. No grupo 5, o São Paulo também Lanterna. Cara, os times brasileiros estão mortos. Grupo 6, não tinha brazuca. Impressionante, ó. Só o Bahia e o Furacão. Vamos voltar agora para o campeonato brasileiro que a gente está embalado, né. São 3 vitórias seguidas. Aliás, são só 2, né. A gente perdeu do Furacão. Mas aí, somado com a Liberta, a gente está 3 vitórias seguidas. E agora temos o Criciúma. Na sequência, tem o Flamengo. E, obviamente, a gente tem que visar aí uma vaga para a próxima Libertadores, ao menos, né. O G6 é o nosso foco. De momento, a gente conseguiu sair aí de perto da zona da degola. Abrimos exatos 5 pontos do Cuiabá, que é o primeiro dela. Mas vamos olhar para cima e tentar no G6. Estamos a 4 pontos do Botafogo e do Vasco da Gama. E tem bola rolando, hein. É jogo na Arena Fonte Nova para cima do Criciúma. Aí já tem bola com o Everton. Aí bola com o Cauli. Já vem trabalhando essa Everton Ribeiro. Gilberto dispara. É bola para ele. Vamos ligar o modo turbo. Vem chegando. Daquele jeito, naquela pegada. Puxou bola para o Yuri. Volta no Everton. Tentou escorar aí para o Bruno Henrique. Deu de graça para o Criciúma. Tentou. Uma bicicleta no travessal. Tu tá de sacanagem, Marcos Felipe. Se tomasse esse gol, seria um golaço. Mas o goleiro também tá dormindo, né. Ia tomar uma bola de cobertura. Vai, Yuri Alberto. Abre o jogo para o Everton. Forçamos o passe demais. Tá dando bola de graça para eles. Jean Lucas. Bola para o Cauli. Vamos que vamos, moleque. Aí o Yuri dominando, ameaçando de tocar. Preferiu esperar e tocou certinho, né. No momento exato. Everton Ribeiro na entrada da área para o Bruno Henrique. Tá marcado. Não dá, velho. Tentei o drible ali para chutar para o gol. Marcelo já recupera essa toca ali com o Everton. Dele para o Yuri. Vamos adiantando. É o Cauli chegando. Devolveu para o Yuri. Ficou de frente. Pintes palma o goleiro. O goleiro do Criciúma salva o time. Everton Ribeiro na bola. Vamos mandar venenosa de novo. Defesa do Criciúma afasta. Mas a sobra é todinha do Bahia. Vem o Cauli. Dele para o Gilberto. Chamou de novo. Preparou. Camisa 8. Não. Passa ali o chute. Criciúma tenta a bola nas costas do Cuesta. E o Marcos Felipe faz uma grande defesa. Mais um escanteio. Agora para o adversário. Tem bola batida. Fechadinha. Aí, rapaz. Tira daí. Tira daí que é risco. Vamos acionar o contra-ataque. Bola na frente. Bruno Henrique está sendo marcado pelo Marcelo. Só na bola, pai. Só na bola. E vamos que vamos. Everton Ribeiro erra o passe. Volta para o Criciúma. Voltava. Porque a gente recupera de novo. Aí o Cauli. Abre o jogo. E na hora do contra-ataque. Acaba o primeiro tempo. Everton. Vem buscar essa. Já toca ali. Vai recebendo no meio. De primeira boa para o Cauli. Toca de três dedos do Marcelo. É de primeira também, Marcelo. Vai, mano. Vai, time. Isso. Prepara. E o Bruno Henrique limpava para o chute. Marcelo vem fazendo a antecipação ali. Nem foi desarme. E deu bom que deu o contra-ataque. Yuri para o BH. Bruno Henrique tenta para a linha de fundo. Marcação está apertando. Ele vai para o... Nossa, conseguiu. Bateram cabeça os jogadores do Criciúma. Ainda o Everton nem o Yuri. Ninguém apareceu ali para receber o passe. Pediu para tomar, mano. Pediu para tomar. Olha só a bola dividida ali. Recupera o Criciúma. Novamente cuesta. Desde o último episódio. Ele falha demais, mano. Ele não fica próximo ao atacante, ó. Ele dá uma distância gigantesca. E depois ele não tem velocidade. Não consegue acompanhar. E o Viseu faz um a zero. Vamos fazer cinco alterações aí. Tirar os mais cansados. O ataque inteiro. Só o Bruno Henrique está um pouquinho melhor. Vamos tirar o Cauli. Botar o Renato. Tassiano no lugar do Cittadini, que está morto. Marcelo e também. Cara, é. O Marcelo e também. O Gilberto estão mortos. Vai lá, então, no lugar. O Igor também. Não temos mais alteração. É só essas cinco mesmo. Biel toca. Jean Lucas. Adiantou essa. Vamos lá. Vai, Joaquim. Bola para o Biel. Apareceu o Tapaé para fazer. Everaldo rolou para o Bruno Henrique. Que estava impedido o BH, mano. Estava um pouquinho à frente. Bola chegando aí para o Rian Lucas. Bate ali o goleiro do Criciúma. Faz uma boa defesa. E a nossa jogada foi maneira, ó. Carregando com o Biel dele para o Everaldo. Everaldo, Joaquim. Joaquim, Rian Lucas. Verdade que está difícil, mano. Da gente conseguir alguma coisa. O jogo está acabando. Mas serve de lição, né. Achar que já estava ganho. O que daria para ganhar do Criciúma ali. O time estava bem cansado do jogo contra o Nacional. E não teve como. A gente tomou 2x0. Novamente com falha. Principalmente do Cuesta. E se pá, vai tomar o terceiro agora. Cuesta está se arrastando em campo. Não consegue chegar, vai. Não consegue. Marcos Felipe que defende. Saiu atualizado. É a classificação dos clubes. Os melhores do futebol mundial. O melhor brasileiro é o Galo. Em 21º. E o nosso time está em 65º. A gente subiu bastante desde a última vez. Agora temos o time do Flamengo. Bruno Henrique. Sei lá se vai ter lei do ex. Está cansado para caramba. Vamos dar chance para o Juba. Que jogou muito no último vídeo. Everton Ribeiro também está muito morto. Vamos começar com o Biel, cara. E lá na frente, Everaldo. Eu acho que vai ter que ser, né? Deixa o Yuri descansar. A gente começa com o Everaldo. E o Cittadini também vai para o banco. Temos ali a opção do Tassiano. Maracanã vai estar lotado. Eu estou ligado. E para quem perdeu do Criciúma em casa. Vai ter que ganhar do Flamengo no Maracanã. A gente gosta de jogo grande, né? É hora do time se recuperar. Vamos ver o que dá para fazer. Vamos buscar essa bola aí no meio, hein? Carimba que é top. Marcelo já domina. Carrega e traz ela ali para o Cauli. Cauli adianta. Está no domínio para o Luciano Juba. Vai pegando, vai olhando. Tem marcação chegando, mas o cruzamento é a melhor opção. Sobrou de novo com ele. Domina o Juba. Volta para o Tassiano. Pode bater. Preferiu o Tabela. Recebeu de volta. Wesley. Wesley tirou o nosso chute. Wesley. Vamos marcando forte. Bola para o Gabigol. Gabigol voltou a ser titular aí no Flamengo, hein? Pelo menos aqui no jogo. Vai dominando o Gilberto. Traz ela para o Jean Lucas. Tem o Cauli pedindo. Dominou. Devolveu para o Jean. A jogada flui. Domina o Everaldo. Abre o jogo para o Biel. Botou na frente. Linha de fundo. Caprichou para o Everaldo. Tenta o Juba de bicicleta. Tentou puxar a bola, né? Mas ela caiu lá na frente. Juba. Everaldo. Da marcação do Pulgar. Rali encostando. Ele consegue o toque para o Biel. Adiantou para o Juba. Chamou na tabela um dois. Vai os dois. Ah, caraca. Não passou, mano. Não passou. Gabigol. De La Cruz. Tentou no Gabi de novo. E eles estão dando falta em cima do Uruguaio. Em cima do De La Cruz. Aí eu vou te falar. É sacanagem, velho. Não foi nada. Olha lá. A gente nem encostou nele, mano. Nem encostou. Mas o VAR não chama, velho. O VAR não pode chamar para um lance desse. Mas foi covarde, hein. Foi covarde. Gol do Flamengo, mano. Mas foi muito roubado. A gente foi assaltado, velho. A maior roubaleira que eu já vi na história aqui do PES. Estou indignado, indignado. Estou revoltado. Véio, vocês viram. O Joaquim não encostou no De La Cruz. O juiz deu a pauta. E na pauta o Flamengo faz um a zero. O Marcos Felipe é muito ruim. Esse canteio aí para o Flamengo. Vem bola do Wesley na área. Joaquim tirou estranho. Volta para o Wesley de novo. Aí o Coelho está na braba agora para o contra-ataque. Vamos esticar essa no Biel. Também não vai, cara. Vai sobrando. Joaquim, Jean Lucas. Todo mundo ali se esforçando para tomar essa bola. Mas não consegue. Vai dar outra falta, né. Agora ele não deu, né. Essa não interessava, né, juiz. Vamos lá. Bola com o Juba. Está passando o Everaldo. Cara, dá uma saudade aí do Yuri. O Everaldo não está em boa fase. Volta de novo no Juba. Vamos inverter essa jogada. Vai contigo, Gilberto. E o Biel dispara. Tenta arrancar. O Everaldo está esperando essa bola. O passe errado para ele. Mas vai ter mais uma chance. Não vai, não. Toque no Cauli. Dominou. Rolou para o Gilberto. Vamos chegar. Está de frente. O Biel passou. O Everaldo é muito ruim. Vai aí o do céu. Mas dói. Dói para ver o domínio que ele arruma. O cara domina de canela, velho. Mais uma bola para ele. Vamos ver se agora vai dar bom. Adiantou a ele. Está morto já. Já está entregue em campo o Everaldo. Meu Deus. Caraca. Vamos mexer no time. Tem o time mais descansado agora. Pelo menos para esse restinho de jogo. Bola no Igor. Igor Vinícius para o domínio do Yuri. Já limpou e bateu. Já fez mais do que o Everaldo fez o jogo inteiro até agora. Vamos meter essa bola na bagunça, hein. Vamos caprichar. Cauli. Tassiano sobe e vai sobrando para o Igor. Igor Vinícius na braba. Preparou, rolou. Tassiano para chutar. Prefere no Bruno Henrique. Mas saiu fraquinho a finalização dele. Flamengo vai se mandando. Bola para o Luiz Araújo. Marcação do Bahia. Agora tem que tirar. Olha o Pedro. Ha, 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 mano. Marcos Felipe, grande defesa. Vamos lá, Jean Lucas. É hora de encaixar esse contra-ataque. Yuri domina. Tem o Biel passando. Domina também. Está com espaço. Está com espaço. Opção. Não tem, cara. Eu esperei o Yuri passar. Bola para o Biel. Conseguiu passar ali do Ayrton Lucas. Olhou para a grande área. Opções, mano. Opções. Galera ali. O Cauli domina. Bate e explode na zaga rubro-negra. Vamos ter mais uma chance. Juizão só deu dois minutos de acréscimo. O nosso goleiro também foi para a área, hein. Se pá, eu tento uma jogadinha curta. Vamos ver se a gente consegue surpreender. Marcos Felipe está ali na área. Bola para ele. Caprichou. Fechadinho na trave. No rebote. Vai, Bruno Henrique. Vai, Bruno Henrique. Caramba, mano. Ah, a gente ficou muito próximo desse gol, velho. Ficou muito perto. Mas é isso. Dez rodadas. Faltam quatro jogos para a abertura da janela para chegar ao soteio de mais reforços, inclusive o nosso goleiro. E a gente vai ter que buscar mais, ó. O time já emendou ali a décima sexta posição a três da zona do rebaixamento. Esse jogo foi muito roubado, né. Isso aí foi fora de série. O que o juiz roubou nessa partida não está escrito. Olha, o Rogério Senna ali, ó. Está pistolaço. O Rogério Senna está revoltado com a arbitragem. Não é para outra coisa além disso, né. Mas foi muito roubado, cara. Aquela falta ele nem encostou. Nem teve contato físico. E o juiz deu falta e o gol do Flamengo. Mas é isso. Próximo episódio tem muito mais, ó. E próximo episódio também tem a nossa estreia na oitava de final da Libertadores. Adversário aí, complicadinho. Tamo junto sempre, rapaziada. Esse é o Gogos Pet. O melhor pet para PES 2021 do mercado. Adquira ele aí pelo link da descrição. Tem o PES junto também. É vendido pela Hotmart. Tem toda a segurança que você pode precisar, cara. É tipo mercado livre. O cara só vai receber a grana depois que tu receber o produto e aprovar. Tem a opção até de reembolso. E também tem o Option File para PES 2020 e 2021. Que atualiza tudo na medida do possível para Playstation 4 e Playstation 5. Tamo junto é nóis. E até a próxima. M. Má. M. M.